Olá! Você que não me conhece, meu nome é Jorge, mas vamos a mais uma série de violência com a mulher, né? Hoje, assédio sexual. Crime é uma lei antiga, 2848, código 216, é a lei menos utilizada, menos denunciada, porque a mulher pensa, se eu denunciar, eu perco o emprego. Aí o patrão fica dando em cima porque ele está no nível superior, então ele tende a forçar uma barra para se relacionar com a empregada dele, com a funcionária dele, e isso não é legal. Isso nunca vai acabar enquanto não houver denúncias, porque são mediante as denúncias que as leis são criadas, que as leis são reformuladas e coisas melhores, né? Porque não faz sentido o patrão se agradar da beleza, da sensualidade de uma funcionária e chamar ela para as conversas e ali vai lá no Somebody Love? Não funciona assim. Você tem coragem de denunciar? Você já denunciou o seu patrão? Você já deu um fora nele? Conte aí nos comentários. Conte aí, vai ser interessante para que outras mulheres leiam o seu comentário e aprendam como lidar com isso, né? Beleza? Aguarde parte 3. Vem aí mais um pequeno vídeo e querendo se aprofundar nesse, vai lá na tela final desse vídeo. Tem assunto importante para você relacionar. Tchau, tchau, tchau.